Estabilidade não existe. Quem busca estabilidade achando que ela existe e ela não existe, pode estar perdendo uma oportunidade de conquistar mais da vida, de ser alguém melhor, simplesmente pelo medo. Voltei de Natal, voltei pra casa dos meus pais, fiquei mais sete dias lá, falei, não, não posso ficar aqui. Partiu Floripa. Aí eu vim pra Floripa, que eu tinha conhecido o Ivanovski pelo Instagram, conheci o Ítalo também, e falei, ah, vou pra Floripa, trocar ideia com os caras. Fiquei quatorze dias na casa do Ivanovski. Falei, ah, mano, vou vir pra cá, vou vir. Aluguei o apartamento e tô aí até hoje. Então, o Negão, no início, ele tinha muito medo de sair de casa. Por quê? Não medo, era uma... Ele continuou no colégio e continuou? O Negão, ele foi expulso da escola. Ah, é? Porque ele, de tanto faltar, de tanto enrolar a escola, eu não, já cheguei e falei, ah, não, pode me tirar. O Negão falou, não, eu vou enrolar aqui, vai que eles me passam, entendeu? Ele teve uma hora que ele tomou tanta falta, mas tanta falta, que o colégio convidou ele a se retirar pra ele não ter que expulsar ele. Entendeu? Daí ele se retirou, pra não ficar aqui, ah, me expulsaram. Mas em resumo, expulsaram. Aí, beleza. A gente se mudou pra Floripa e, na verdade, eu, eu fiquei mais ou menos um mês morando sozinho. Daí eu fiquei convencendo, Negão, cara, olha o networking aqui. O Ítalo já tava, cara, o Ítalo pra mim era um deus naquela época. Hoje em dia é um grande brother meu, só que a gente tá pau a pau no faturamento. Só que na época o Ítalo faturava, sei lá, um milhão por mês, eu faturava cem. Fala, cara, mano, o cara é dez vezes maior do que eu. Negão, a gente precisa estar do lado desse cara, mano. E daí ele falava, não, mano, mas eu quero ficar com os meus pais, não sei o quê. Não, cara, para, 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 para. Cara, você precisa crescer junto comigo, porque senão eu vou crescer, você vai ficar pra trás. E daí eu vou ter que te deixar. E daí um dia a gente entrou num assunto desse e ele falou, cara, beleza, a gente precisa crescer junto, então bora. Aí ele veio, ficou quinze dias e ele falou, ó, o acordo era, fica quinze dias comigo aqui. Se você curtir o ambiente, se você curtir morar comigo, porque, cara, uma coisa se dá bem pro WhatsApp, outra coisa se dá bem dividindo a casa, entendeu? E daí meio que a gente começou a morar junto. Pior casamento. Hã? Pior casamento. Entendeu? Sociedade, amigo, morando junto. Pois é, e daí a gente começou a dividir ali um apartamento de dois quartos, um quarto pra cada, eu tava morando junto, trabalhando. Cara, a gente se deu super bem. O negócio começou a fluir muito mais, evoluímos muito como pessoa, como profissional. Que top, que top. Cara, um incentivando o outro. Eu lembro de você ir direto na casa do Ito, lá no escritório dele. É, o tempo todo, cara, o tempo todo a gente tava junto. Então a gente criou um ecossistema muito massa, cara. Eu, o Ito, o Alex, o Ivanovski, o Negão, aí tinha o Eduardo. O João também. É, então, o João Campos. Então, cara, eu tive um ecossistema muito massa ali de crescimento, quando eu vim pra Florianópolis. Foi a melhor decisão. Inclusive, por mais que o Ito, naquele momento, era teu mentor, pode ser hoje, claro, mas ele não rodava PLR. Não, ele rodava encapsulado. Exato. Então, tipo, tu trouxe isso pra ele, enquanto eu te trouxe estratégias, tu trouxe um pouco um novo mecanismo, uma nova oportunidade. Ele me ensinou a escalar. O Ito foi o cara que me deu a mentoria de escala. E eu ensinei ele a rodar PLR. Cara, eu cheguei em Floripa, o Ito lutava com a contingência fodida. Fodida, 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 fodida. Fazendo VM, gastando quase 7 mil reais por mês de VM. Falei, cara, para com isso aí. Daí eu dei uma mentoria pra ele. Cara, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui que vai dar certo. Ele arrumou a contingência dele. Com a mentoria que eu dei. E ele, eu escalei muito o meu faturamento, porque ele me ensinou a escalar. E daí, logo depois, eu cheguei pra ele ensinando PLR. Olha, mano, faz assim, assim, assim. Ah, doutor, tu não precisa mexer com logística e tal. Hoje em dia, ele fatura 6 em 1 com PLR. Um dos produtos que ele roda no PLR é um produto meu que ele roda como afiliado. E eu não abro a filiação, não me enche o saco. Porque o Ito não já vende demais. Aí esse cara satura minhas leads e me dá trabalho.